Namaskar Essa aqui é a nossa amiga brasileira Carol Parise que está aqui em Delhi e ela veio aqui no Dilly Heart fazer o merende Merende é essa pintura aqui feita a mão artesanalmente você está vendo a moça vai espremendo o saquinho a tinta vai saindo e ela já vai fazendo o desenho aqui está a moça que faz o merende aqui a Carol com pulseiras novas com pulseiras novas e daqui a pouco eu faço a parte 2 desse filminho para mostrar como é que ficou então essa pintura de merende na mão da Carol que vai ficar bom porque inclusive a mãozinha é bastante branca então a cor vai destacar bastante até mais, Namaskar